Sr. Presidente, pela ordem. Sr. Presidente, fazer o registro aqui, ontem a Comissão de Educação e a Comissão de Viação e Transporte, de forma conjunta, realizaram uma audiência pública onde se discutiu a segurança do transporte escolar. O CONTRAN tem estabelecido resoluções unilaterais, afastadas da realidade da população brasileira, assim como aconteceu com a exigência dos kits de primeiros socorros, com as exigências das cadeirinhas agora, do extintor ABC, agora com as cadeirinhas penalizando o transporte escolar no Brasil. Não há registro no transporte escolar de nenhum sinistro, pelo contrário, os transportadores escolares transportam as crianças brasileiras com muito carinho, com muita integridade, com muito respeito, com muito cuidado, e nós defendemos a votação do decreto legislativo para assustar essa malfadada resolução. Obrigada, Sr. Presidente.